Vamos lá, então, agradecendo por essa oportunidade. Nós pedimos a todos nesse início de reunião para que possamos respirar fundo, começar sempre com esse sentimento de gratidão, agradecendo a mais essa oportunidade de aprendizado, agradecendo essa casa maravilhosa que sempre nos acolhe, onde sempre estamos em progresso, aprendendo uns com os outros, né? Agradecendo a Sandra por estar conosco, gratidão, e que possamos, nessa noite de hoje, conseguir apreender muita coisa boa, né? E que Jesus abençoe a todos nós. Que assim seja. Pode iniciar. Que assim seja. Então, primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de estar com vocês, mesmo estando distante fisicamente, é uma alegria enorme. Eu tenho muita gratidão por essa casa, é um momento de muita dificuldade também, fui muito acolhida e muito auxiliada. e tenho uma alegria muito grande de estar falando sobre algo que eu gosto muito, que traz uma alegria e um contentamento muito grande, trabalhar e partilhar. Eu tenho uma experiência grande com a cromoterapia, mas eu sempre falo que nós estamos em aprendizado constante, e assim como tudo, há percepções diferentes, há complementações, então acredito que vocês também devam ter experiências, e não estou me colocando aqui como alguém que quer dar a palavra final, dizer o que de fato é ou não é. E vou partilhar com vocês o que eu estudei, o que eu pratico, e o que eu tenho visto resultados, mas fica muito à vontade, se alguém quiser compartilhar uma experiência diferente ou complementar. Meu nome é Sandra, eu atualmente moro em São José dos Campos, sou formada em psicologia, mas trabalho como terapeuta, porque eu optei por me utilizar de técnicas que a psicologia ainda não acredita serem, terem comprovações científicas suficientes, então para que eu possa não ter que confrontar isso, eu optei por trabalhar como terapeuta. e uso já a cromoterapia há pelo menos uns 20 anos no meu trabalho, como uma ferramenta que tem dado resultado muito bonito. Eu partilhei essa experiência com alguns grupos, inclusive um grupo mediúnico aí da casa, e ela tem sido uma ferramenta muito útil também na experiência nos centros. Eu trabalhei durante um tempo na ABE, em Bauru, enquanto eu morava aí, e eles também partilhei com eles essa experiência, eles também me felizes. Então é uma alegria poder estar falando com vocês. Eu vou colocar o PowerPoint para facilitar a nossa conversa sobre esse assunto. Vocês visualizam bem? Alguém dá uma confirmada para mim se a imagem está ok? Ok. Obrigada. Bom, a cromoterapia é utilizada na nossa história, na nossa medicina, na história dos povos, desde muito tempo. E a gente pode dizer que ela tem a comprovação empírica, justamente porque ela é utilizada ao longo da história inteira, da humanidade, a gente sabe que ela tem o seu valor. E ela é uma prática de tratamento terapêutico natural que se utiliza das cores, tanto para produzir harmonia, e aí ela atua sobre o nosso corpo físico, principalmente sobre o nosso campo energético, e aí inclui o emocional, mental e espiritual. E ela tem uma ação, inclusive, preventiva, equilibradora e de potencializar o acesso às nossas capacidades latentes. Então ela pode ser uma forma de acesso à nossa capacidade mediúnica, à nossa capacidade paranormal e às forças mais profundas do nosso espírito. Uma das principais formas de utilização da cromoterapia que eu pensei em trazer para vocês como uma sugestão para uso, tanto nos grupos mediúnicos como nos passes, é pensar na cromoterapia mental. E aí eu comecei falando um pouquinho dela, porque ela é uma forma muito interessante de trabalho utilizando a nossa imaginação, que é uma ferramenta muito bonita. Hoje a gente sabe que a neurociência, inclusive, já comprovou que aquilo que a gente imagina pelo nosso cérebro não é diferenciado daquilo que, de fato, ele visualiza. E nós sabemos, pelas orientações dos espíritos, que nossa imaginação, a nossa mente, é capaz de produzir e modular a energia. E toda cor é uma energia. E aí a gente começa já falando, exceto o preto, que seria a ausência dessa energia. E como energia, a cor pode influenciar o nosso organismo. E elas são... Eu quero começar a propor para vocês sentirem isso. Elas são uma forma de informação. Elas são informações que conversam com o nosso ser. Toda cor, como energia, tem um comprimento de onda e uma frequência definida. Todo pensamento é a energia. E a energia que você imagina se torna realidade efetiva. Por isso, você pode usar, tanto para você, como para os outros, como uma forma de cromoterapia mental. Como um processo informacional, uma das coisas que eu mais queria que vocês começassem a sentir, tudo aquilo que é informacional é capaz de nos conectar com a nossa essencialidade. Nós falamos dentro da psicologia, essa é uma informação que vem de Jung, que nós temos padrões arquetípicos na nossa essência. Jesus dizia, vós sois deuses. E a nossa dimensão divina, ela pode ser acessada quando a gente encontra uma informação que nos conecta com essa essência. A cor pode ser uma forma de acesso a essa informação. Então, só para fortalecer. Então, o que é informação? Informação é aquilo que nos orienta, aquilo que nos faz acessar algo específico. E aí fica já o meu convite para vocês, para quem quer de verdade se utilizar das cores, eu falo para as pessoas, se permitam ser apresentado as cores. A gente, desde muito novinho, nós fomos apresentados as cores. Nós já nos conectamos com ela diariamente o tempo todo. Mas se você parar para prestar atenção, que cada cor específica guarda uma informação específica, como uma mensagem divina para nós. Eu gostaria que hoje vocês se permitissem ser apresentados a essa informação. O que é que cada cor quer dizer? Então, abre o coração para dizer prazer. Quem é você? Vamos brincar um pouquinho com essa ideia. E ela, como eu já falei, vem sendo utilizada desde as civilizações antigas. A gente tem isso no Egito, na Índia, na Grécia, na China. E tem a comprovação empírica de resultados maravilhosos. Por isso, elas foram passando de tempos em tempos. A primeira referência mais estruturada, a gente vai ter na helioterapia, que agora, na época da pandemia, voltou a ser dita, a ser falada, que é a utilização do sol como uma forma de cura. E o sol tem uma informação colorida. É uma luz colorida capaz de despertar no nosso corpo respostas que hoje a gente sabe, desde a produção da vitamina D. Não apenas isso, como força prânica de verdade. Tem alguém com o microfone aberto. Vou estar só fechando aqui pra gente poder ficar mais focadinho. No Egito antigo, usavam-se as cores, tanto por formas de ervas, ungüentos, tinturas, metais e pedras coloridas. Tem-se informação de que também eles tinham salas especiais que eram construídas com vidros que já produziam a difração do sol e aí produziam as cores do arco-íris. E é através dessa difração, usando determinados pontos do corpo, cores específicas, já com resultados muito interessantes. A medicina ayurvédica, que é uma medicina que vem da Índia, que é muito antiga também, também se fala da utilização de pedras preciosas coloridas e de ungüentos coloridos. A mesma coisa na medicina chinesa. E nós estamos falando de 5 mil anos antes de Cristo, 10 mil anos antes de Cristo. Eu não vou me adentrar muito na história para a gente ter tempo de falar das cores, mas só para citar, nós temos na Alemanha um trabalho muito bonito de Peter Mendel, que uniu as cores às noções da acupuntura e faz um trabalho que ele chama de colorpuntura, em que ele utiliza a cor nos pontos específicos de acupuntura, produzindo respostas tanto no nível físico, mas principalmente como cura de traumas e desafios emocionais importantes. Na Grécia Antiga, o Pitágoras também desenvolveu um trabalho muito interessante em que ele pegava e associava cor e som, pegando as oitavas das sonoras e associando as frequências coloridas. Então, há uma correspondência e ele utilizava as duas simultaneamente, tendo um resultado muito interessante. Hipócrates, que é o pai da medicina, também usava cor. E falando hoje, no século XX, hoje não, no século passado já, o Dolph Steiner, pai da antroposofia, introduziu a arte como forma de cura e a cor como um instrumento muito poderoso de cura. E aqui eu poderia citar muitos estudos, como não são autores muito conhecidos nossos, e para abreviar, tem um tempo não entrar em detalhe. Na medicina atual, nós também vamos ter a utilização da luz já de uma maneira sistematizada. sistematizada. Alguém está com o microfone aberto? A gente pede para as pessoas estarem mantendo aí fechadinho, só para não atrapalhar. Nós vamos ter a luz azul, que é usada em bebês prematuros, com icterícia, a luz ultravioleta, para tratar problemas de pele, a luz dos espectros solares, especialmente em países do hemisfério norte, onde nós temos períodos de inverno muito tensos, em que a luz solar é vista muito poucas horas do dia. E aí a luz do espectro solar é aplicada sobre a pessoa para tratar a depressão, que é especificamente causada por essa questão sazonal, com resultados maravilhosos. E a luz infravermelha para tratar a dor e a inflamação. Agora a gente fala um pouquinho das aplicações possíveis para criar uma ideia. Onde a gente pode estar utilizando a cromoterapia? Então, desde roupas, as pessoas muitas vezes me perguntam, faz diferença usar uma roupa colorida? Faz, e faz muita diferença. Essa é uma ideia bem interessante. À medida que eu for falando das cores, às vezes vocês procurem pensar o quanto às vezes a gente é estimulado a procurar cores no nosso vestuário que representem a nossa atmosfera emocional. E sem pensar, às vezes a gente piora a nossa situação. Então, um dia que a gente está triste, deprimido, aborrecido, a gente vai para o cinza, vai para o preto, vai para o marrom escuro, que reforçam essa condição. Se nesse momento você disser, não, hoje eu vou pôr uma roupa clara, uma roupa alegre, uma roupa que me coloque vibratoriamente numa condição mais ativa, mais otimista. Você vai perceber que a cor da sua roupa vai te ajudar a encontrar esse estado. O ambiente é a mesma coisa. Então, a lâmpada que a gente utiliza na nossa sala, pode viver uma sala que tem uma luz mais amareladinha, e não aquele branco estourado, como ela é mais aconchegante. Um quarto que a gente coloca uma luz azul clarinha ou verde, como favorece o sono, o relaxamento, a tranquilidade. Isso pode ser usado, inclusive, em quarto de criança, em quarto de bebê. Outra forma muito interessante, a solarização da água com filtros coloridos. Foi bastante divulgada no passado pela internet, e que dá um resultado maravilhoso. Então, como é que isso é feito? Vou explicar brevemente. Se alguém tiver curiosidade, procure-se a profunda. Se trata de utilizar, de preferência, uma garrafa de vidro, para que, se for plástico, não haja contaminação pelo aquecimento da garrafa de plástico, que pode introduzir elementos tóxicos na água. Então, sendo uma garrafa de vidro, que já a própria garrafa pode ser colorida, ou ela pode ter um silofane colorido. E aí, essa água fica mais ou menos uma hora sobre a incidência solar, com a cor que você deseja estar trabalhando. Então, vamos imaginar, dando só um exemplo, pessoas que estão vivendo quadros depressivos podem estar se beneficiando de uma água solarizada com laranja, que deve ser usada só durante o dia, porque o laranja da noite vai dificultar o sono. E aí, por exemplo, essa mesma pessoa pode usar uma água solarizada azul para favorecer uma noite tranquila, uma boa qualidade de sono e um acalmamento, um aquietamento noturno. E assim sucessivamente. Depois, à medida que eu for falando das cores, vocês podem ir pensando como é que água você poderia estar solarizando com a cor específica para aquilo que você intenciona. e muito tradicionalmente é utilizado lanternas, né? Em que você coloca um filtro colorido e aí você direciona sobre partes do corpo. Usa aparelhos, né? De crono específico, aí serve até aquele que eu falei que tem um cristalzinho, uma cor específica que a gente põe no ponto de acupuntura, ou abajures, cristais e etc. E, como eu já falei inicialmente, a cromoterapia mental que não exige nada, apenas que nós mentalizemos a cor, que a gente, né? Que nós imaginemos essa cor e ela já estará atuando sobre nosso campo energético, sobre nossa mente, sobre o nosso espírito. Então, as cores, né? São... Deixa eu tirar aqui. São diferentes frequências vibratórias de luz e aí a gente vai ter assim, aquela que vibra mais rápido vai estar mais próximo das frequências superiores do violeta, do azul. E aquela que tem uma frequência que vibra mais devagar estando mais próximo do vermelho. Os ultravioletas, né? Que a gente já não enxerga, mas que ainda tem ação sobre a gente, é a frequência mais alta e o infravermelho é aquele que está abaixo do vermelho e não são captados pela frequência humana. E aí a gente que entende de energia um pouquinho já vai entender. Então, aquilo que puxa para o mais rápido, né? As cores mais frias são de frequência vibratória mais elevada, mais sutil. Aquilo que é mais denso, mais devagar, vai estar mais próximo do nosso corpo físico. Legal vocês já irem visualizando. Quanto mais a gente entender energeticamente a cor, mais fácil é selecionar. Eu sempre falo para as pessoas, é difícil memorizar para que cada cor, em que cada cor atua. é muita informação, mas se você entender a frequência vibratória, entender a energia, se permitir sentir, vocês vão perceber que vocês internalizam a função da cor e vai ser fácil escolher intuitivamente cada cor para cada situação. Então, cada cor tem uma vibração característica, né? Exatamente isso que eu falei. As mais rápidas são chamadas frias, violeta, índigo, azul, e elas vão ter efeitos mais calmantes, coagulantes, cicatrizantes. As cores de vibração mais lenta, né? Isso aí a gente tem o vermelho, laranja, amarelo, são mais quentes, tem um efeito mais estimulante, tonificante, liquidificante. E aí a gente tem no meio a cor verde, que é equilibrante. Aqui, rapidamente, as pessoas devem já ter visto isso na internet. Nós temos essas cores associadas aos chakras, né? Os nossos centros de energia. E não quer dizer que nós vamos usar essas cores só nos seus respectivos chakras, tá? Isso é só para a gente entender que esses chakras, eles tendem a ter a frequência dessas cores e aí irradiar essas cores. E quando a gente quiser fazer uma harmonização dos chakras, a gente pode estar utilizando a cor deles para fazer essa harmonização. Por exemplo, começando do vermelho, no chakra básico, e vir visualizando essas cores em cada chakra até chegar no coronário, que é o violeta. Mas nós podemos, em doenças específicas, em harmonizações específicas, usar outras cores para equilibrar esses chakras ou as partes do corpo correspondente. Por exemplo, né? Você diz, eu estou com uma infecção urinária que vai estar lá no segundo chakra. Uma infecção que é uma inflamação. Eu posso usar o azul, que é uma cor mais associada ao sexto chakra, mas é uma cor que esfria, é uma cor que tem ação antisséptica. Eu posso usar essa cor lá na região da bexiga, que seria a região do segundo chakra, para equilibrar essa infecção. Ok? E aí eu convido vocês para a gente começar a nossa jornada pelas cores. Então, eu vou convidar vocês um pouquinho, né? Lembra que eu falei que eu ia apresentar vocês para as cores? Então, eu queria que vocês sentissem um pouquinho, né? Nós estamos de noite, não vamos ativar demais, porque o vermelho é bem ativante, né? Então, gostaria que vocês se sentissem apresentados ao vermelho. Então, o vermelho é uma energia que nos conecta com o chakra básico, com o aterramento, com a vida, com a força, né? Sente um pouquinho a energia do vermelho. E ele vai trazer para a gente autoconfiança, coragem, força, vivacidade, energia do sangue, né? Ela é estimulante. E, por isso, ele vai ativar todo o nosso sistema nervoso, nosso sistema circulatório, ele vai liberar adrenalina, e ele vai trabalhar em problemas físicos, como anemia, problemas respiratórios em que há falta de ativação respiratória, né? Situações em que há pressão baixa, prisão de ventre. Quando a pessoa tem resfriados crônicos, ela está sempre resfriada. Então, não é na hora do resfriado, tá, gente? Mas, quando a pessoa está sempre se resfriando ou está muito sem energia, muito cansada. Ela é uma energia que nos ancora aqui nos cinco sentidos. No aqui, e no agora. Mas ela é uma cor que precisa ser usada com bastante cautela. Ela é uma das que a gente tem mais cautela na utilização. Por quê? Porque ela é uma cor que ativa muito. Então, se você tiver uma pessoa em qualquer estado emocional mais agitado, tá, mentalmente ou emocionalmente, se a pessoa tiver com qualquer tipo de infecção, febre, se ela tiver pressão alta, né, se ela tiver em algum caso de gravidez, e aí vamos entender por que gravidez, porque ela é uma cor que move o sangue. então ela pode levar a um processo de aborto ou de iniciar um processo de parto antes da hora. Então, na dúvida, a gente vai evitar usar o vermelho, se a gente não tiver certeza. também pessoas com epilepsia, a gente deve evitar usar o vermelho, por quê? Porque é muito ativante, mas ela é uma cor que a gente pode utilizar pra favorecer o aterramento. Então, assim, a pessoa que tá saindo demais do corpo, tá sempre, né, fazendo um processo de eu não sei onde eu tô, meio fora da realidade, mas eu posso jogar essa cor mais lá pro pé, trazendo ela pro chão, um pouquinho e equilibrando. Devagarzinho, eu vou ensinar a vocês que a cor a gente sempre usa um pouquinho idosa, a gente tempera, é que nem pimenta, se a gente puser por um pouquinho fica bom, se a gente puser demais, desequilibra, né? Então, lembra sempre, principalmente, se você não tiver certeza se a pessoa tá grávida ou não, não usa vermelho, tá? Se a gente tiver dúvida com o vermelho, a gente pode usar o laranja que tem uma ação próxima ao do vermelho em termos de ativação, mas ela é muito mais segura. E ela é uma cor, tá mudando, gente? O slide passou, tá passando? Tá passando, sim. Ah, joia. Então, ela é a cor da alegria, né? E ela também traz um elemento, porque ela trabalha bastante com o segundo chakra, né? Ela ainda tá nos trazendo pra dimensão sensorial, tanto que ela vai trabalhar com a sexualidade, mas ela também é muito interessante quando a gente tá preso no medo, na inibição, né? quando a gente tá precisando expandir, quando a gente tá precisando vir pra vida com alegria. E ela eleva o nosso nível mental, favorece compreensão, criatividade. Ela é uma cor maravilhosa pra ser usada no sistema ósseo, pra questões reumáticas, pra questões de dores que envolvem tendões, que envolve até cicatrização óssea. Vai trabalhar com disfunções hormonais, né? Pra infecções de rim, pulmão, baço, cálculo biliar, câimbra. Então, câimbra, né? Tem estagnação de energia. O laranja vem estimulando e favorecendo a liberação. Ela, como eu falei lá inicialmente, quando eu falei do uso da água solarizada, é uma cor que tem uma ação antidepressiva maravilhosa, favorece imensamente a digestão, o sistema metabólico. Então, veja como as propagandas de alimento que conhece a ação das cores utilizam imensamente o laranja. É difícil a gente ver alguma propaganda ligada a alimento que não apareça a laranja. E ela é uma cor que vale a pena a gente colocar na cozinha, na sala de refeições com equilíbrio, né? Mas porque ela favorece a boa digestão. Ela rejuvenesce, revitaliza, também tem uma certa ação de elevação de pressão arterial, então também precisa de um cuidado pra quem tem pressão alta. E tá ligada às glândulas supra-renais, dá muita energia. o que que a gente tem mais que cuidar no laranja? Especialmente situações onde a pessoa tem dificuldade. Sabe aquela pessoa que tende ao exagero? As pessoas muito excepcionistas, mas sabe quando a gente tá lidando com casos psíquicos, emocionais, em que a pessoa oscila e ela perde um pouco o equilíbrio, vai pro que a gente chama de mania, e nesses casos em particular a gente deve evitar o laranja. Eu gosto de falar do vermelho alaranjado porque ela é uma cor que a gente pode usar na substituição do vermelho. Ela é muito menos agressiva que o vermelho e é mais segura. E ela é a combinação exatamente do vermelho com laranja. E o vermelho é uma tonificação que a gente chama mais yang, mais masculina. E o laranja é uma tonificação mais feminina, mais yin. Então aqui a gente já tem um elemento de equilíbrio que favorece a assimilação dessa tonificação. Mas mesmo assim nós vamos evitar em casos de pressão alta, em casos de epilepsia ou de infecções. Ok? Se alguém tiver uma dúvida, quiser interromper, a gente fica à vontade. E agora vamos nos apresentar para esse essa nova energia. Eu vou convidar todos a fazer um pouquinho isso. Até se quiserem fecha os olhos um pouquinho, sente um pouquinho a energia do amarelo. Pensa, olha, lembra que eu falei energia informacional. Deus colocou aí na natureza para ajudar a gente a gente encontrar uma qualidade. O que é que tem no amarelo? Esse é o melhor jeito de aprender com a terapia. Sente um pouquinho antes de pensar. Quando eu me conecto com o amarelo, o que eu sinto? O que desperta em mim? A gente veio do vermelho, foi para o laranja, chegamos no amarelo. Ainda é tonificante, ainda está cheio de vida, de vitalidade, mas tem uma assinatura energética diferente. Conseguem sentir? O amarelo é mais mental. Ele já está aqui pegando o nosso terceiro chakra, que tem a ver com o nosso raciocínio, o nosso pensar diário, com a nossa capacidade de lidar com o mundo concreto, como a gente interage e entende o mundo. Então, ele já tem um pouco mais de autocontrole, ele favorece o raciocínio lógico, a harmonia, ele está associado à vitalidade, otimismo, entusiasmo, alegria e vigor mental. Ele também favorece as funções glandulares, né? E ele, como ele vai trabalhar no nível mais mental, pensa assim, olha, eu estou muito sem energia, não por esgotamento, tá? Falta de energia mesmo. Mas essa falta de energia é bem física, é do corpo. Aí eu vou para o laranja, vou para o vermelho alaranjado. Agora, quando eu estou com falta de energia mental, é que nós vamos para o amarelo, tá? E aí ele vai trabalhar, vai ajudar na exaustão nervosa, ele também trabalha na pele, ele vai auxiliar no caso do diabetes, porque ele favorece a assimilação, trabalha aqui todo o terceiro chacra, vai trabalhar abaixo o pâncreas, né? Também ajuda em digestão, é maravilhoso para facilitar a liberação intestinal, tomem cuidado com até o uso da água solarizada, tanto a laranja como o amarelo, pode inclusive da diarreia, tá gente? Então, aí um certo cuidado para dosar, põe um pouquinho, testa, vê como fica. E problemas no fígado? Em que situações a gente deve evitar o amarelo? Quando há agitação mental, são aquelas pessoas que a mente não para, aí a gente já tem que ir com calma, em casos de bactérias patogênicas, casos de alcoolismo, nevralgias, palpitações cardíacas, e aí a questão que eu falei, usada excessivamente pode dar diarreia. Mas de verdade, para quem está com intestino muito preso, a água solarizada, laranja ou amarela, pode ser bem útil para fazer, para ajudar a liberar o intestino preso. E aí a gente chega nessa cor maravilhosa, que eu quero que vocês sintam de novo, fecha um pouquinho os olhos, se puderem, inclusive, coloquem a mão sobre o coração e lembra da sensação de estar caminhando no meio de uma mata verdinha, ou de um gramado verdinho como esse que eu coloquei aí na imagem e procura sentir a energia que o verde nos traz. Quando a gente fala, eu caminhei no meio da natureza, qual é a primeira coisa que nós sentimos? A sensação de equilíbrio, renovação, harmonia, revitalização. Essa é a cor do equilíbrio. Lembra, nós temos sete chakras principais, três pra baixo, que a gente falou, vermelho, laranja e amarelo, e nós chegamos no verde que tá no meio, nós temos mais três pra cima. Então, é pelo caminho do meio, como diziam já os antigos, que a gente se equilibra, pelo coração. E o verde é a cor que traz esse equilíbrio. essa cor tá associada pura por natureza, os curadores, tanto que você vê que a gente encontra essa cor em hospitais e Deus colocou ela em abundância na terra pra que a gente recebesse o recado não por acaso. Esta é a única cor que não tem contraindicação e você pode usar à vontade sempre, eu falo sempre, na dúvida, use comércio termínio verde que você vai se beneficiar muito. Essa é uma cor maravilhosa, por exemplo, pra fazer água solarizada e potencializar seu equilíbrio, sua cura, sua estabilização física. Ela traz felicidade, saúde, tranquilidade. Ela tem um efeito muito forte e rejuvenescedor dos tecidos. É maravilhosa ao coração, né? Até porque trabalha com chácara, que tá associada ao coração. equilíbrio e regulariza a pressão sanguínea, acalma todos os problemas de origem nervosa, irritabilidade, insônia, ulceradores de cabeça. E como eu falei, não tem precauções. Vou falar rapidinho aqui só pra vocês saberem que ele é maravilhoso, né? Que a gente tem a combinação do verde com o amarelo, que a gente falou antes, e nós temos o verde-limão, que é fantástico pra desintoxicar o nosso corpo. É a cor do detox. Então, desinflama, ajuda a gente a liberar substâncias químicas acumuladas no corpo, ótimo pra limpar a fígada, o rins, o intestino todo, o colo inteirinho. Pra nós que trabalhamos com energia, quando a pessoa tá sobrecarregada no nível etérico, você vem e trabalha sobre o chakra da garganta com esta cor, e a pessoa vai experimentar uma grande limpeza energética. Muitas vezes, inclusive, depois que a gente faz isso, a pessoa acusa que teve diarreia ou vômito, quando há uma intoxicação energética muito grande. Aí o corpo faz uma limpeza, ela densifica aquela energia e limpa. mas é uma diarreia assim, vai uma vez no banheiro, limpa, e a pessoa sente um alívio muito grande. Ela é muito boa pra ser aplicada sobre os sinos, em caso do sinusite, e é uma ferramenta muito bonita. E aí, agora eu queria que vocês sentissem a diferença. Olha a diferença da vibração dessa cor que nós chegamos agora. Nós estamos no turquesa e sentem a mudança de energias. Se quiserem, fechem os olhos de novo, respira fundo e imagina recebendo um banho de luz turquesa. Sente a primeira mudança. Nós saímos ali do verde e limão, que tinha um pouco de amarelo, e entramos na turquesa. Vocês conseguem sentir a diferença de refrescância? A gente mudou de assinatura vibratória. Essa é uma cor maravilhosa de uso muito extenso que favorece a que nós estamos começando a entrar no chacra da garganta, tá? Mas, na verdade, ela está mais associada ao timo, que é esse chacra que está ligado aqui, um pouquinho acima do coração e está ligado ao nosso sistema imunológico. Mas, ela também atua sobre o chacra da garganta e ela vai favorecer a expressão. Colocar para fora aquilo que o nosso ser tem. O turquesa traz o frescor e nos ajuda a encontrar o caminho da mudança. Então, toda vez que a gente está com uma pessoa ou conosco mesmo numa situação que a gente quer mudar mas não consegue, está difícil deslocar. O turquesa é uma cor maravilhosa. inclusive, quando a gente usa no campo áurico, eu trabalho às vezes com o pontinho nos pontos da orelha mesmo, eu uso muito o turquesa às vezes na testa para favorecer pessoas fazerem danças profundas de alma. Turquesa é maravilhoso. A gente usa o turquesa mais escuro, a gente está trabalhando num nível mais denso e o turquesa bem clarinho nós vamos pegar níveis mais delicados da alma e ela ajuda a gente a atravessar resistências e desbloquear. Refrescante por natureza como a gente falou, ela ajuda demais lidar com estresse, com as tensões. Sabe depois daquele dia que você teve uma tensão maluca, aquele dia difícil, você chegou em casa cansado, visualiza quando estiver no banho que você está tomando um banho de luz turquesa junto e sinta essa sensação refrescante trazendo esse relaxamento e a liberação do estresse. Lida muito bem com questões inflamatórias, então dor de cabeça, inchaço, corte, contusão, queimadura, atua como eu falei sobre o sistema imunológico formando uma proteção maravilhosa contra invasão de bactérias e vírus. Então, olha, tempo de pandemia, nós estamos saindo, graças a Deus, mas ainda temos aí, né, muita, estamos sobre a possibilidade de estar infectados, né, estamos em contato com o vírus. Visualiza quando você estiver no meio de multidões ou lugares em que haja uma sensação maior de exposição, visualiza que seu campo áurico está sendo recoberto pela cor turquesa. visualiza também sobre seu timo a cor turquesa ativando sua função imunológica. Maravilhosa para trabalhar colite, né, pessoas que têm dores intestinais, desinteria, febre, maravilhoso também para facilitar excreção, também ajuda para tratar sinusite e fadiga mental. subindo mais um pouquinho, hein, gente, agora nós estamos aqui nesse chakra, que é o chakra frontal, a gente queria que vocês sentissem um pouco a energia dessa cor azul que a gente ouve falar, que é uma cor de proteção, né, ligada a São Miguel, Arcanjo Miguel, a gente mentaliza muito, muitas pessoas falam, olha, mentaliza o azul que o azul protege, e protege mesmo, mas vamos entender por quê? Porque quando a gente entende, a gente internaliza, então, qual que é a primeira, o primeiro impacto vibratório que o azul tem sobre nós? Ele comunica tranquilidade, paz, honestidade, verdade, então, se você está irradiando paz, o que é que fora da paz vai entrar no seu sistema áureo, né, então, qual é a maior proteção que nós temos? Aquilo que a gente vibra, aquilo que a gente irradia, então, por que que o azul protege? Protege porque ele vibra paz, ele vibra harmonia, então, ele é maravilhoso nesse sentido, ele comprime, tá, então, nós estamos esfriando, lembra, ó, lembra quando a gente chegou no turquês, eu falei, olha, está refrescando, agora, no azul, especialmente o azul mais profundo, vai esfriando mais ainda, então, quando esfria, lembra do gelo, a energia não contrai? Então, contrai, né, contrai nosso campo áureo também, e aí, nós vamos ter uma ação sedativa, então, ele é maravilhoso para lidar com dor, analgésica, antisséptica, relaxante, antisséptica, é bactericida, produz uma aura de proteção contra vírus, bactérias, regeneradora celular, equilibrante do sistema nervoso, e combate as infecções de um modo geral, então, estou com infecção de garganta, né, estou com infecção sinusite também, para lidar com a infecção, infecção, como eu falei, de bexiga, no estômago, pode usar azul? pode usar azul, né, tem inflamação azul, é muito bom. Tores de cabeça, enxaquecas, todas as doenças ligadas ao calor, que dá muita febre, então, sarão, cachumba, catapora, coceiras, de um modo geral, insônia, né, então, uma técnica que eu ensino muito para as pessoas com dificuldade para dormir, deita, relaxa o máximo que puder, visualiza uma luz azul bem gostosa, e imagina que você está respirando essa luz azul lá para dentro do seu corpo, enche o primeiro dedão do pé, depois o outro, o outro, vai deixando o seu corpo inteirinho azul, provavelmente, se não consegue chegar na cintura, você já vai estar dormindo, né, e também é muito útil em casos de asma, lembra, o vermelho trabalhava, elevando a pressão, o azul vai fazer o efeito oposto, vai baixar a pressão arterial, e nós devemos evitar o azul em situações de tristeza, depressão, pressão baixa e exaustão, então, por que em situação de depressão? Depressão quando a pessoa está prostrada, tá, vamos entender isso, tem alguns casos em que a pessoa está depressiva, mas ela está agitada, então, você pode brincar e combinar o laranja e o azul, tá, você vai colocar o azul, por exemplo, mais na região da cabeça, para acalmar a agitação mental, e vai usar o laranja mais nas regiões vitais da pessoa para trazer energia, sempre equilibrando e dosando. Aí nós chegamos um pouco mais para cima, né, que é o chacra coronário, a gente ouve muito falar da luz violeta, da chama violeta, da cor violeta, como uma cor de transmutação, ó, lembra, transmutação, tá, chegou na escala das oitavas, no máximo daquilo que a gente percebe nessa escala, a partir daqui a gente não vê que é ultravioleta, então, ela é uma cor de transição que favorece mudar, e ela também, eu não tô entrando muito nisso porque não daria tempo, mas pensa, ela é combinação do azul com o vermelho, então, de novo, ela é transição, ela pega o máximo do frio e liga com o quente, então, por isso ela favorece o movimento de sair do negativo para o positivo, então, ela vai tranquilizar o sistema nervoso, mas ela, lembra, ela tem azul e vermelho, então, ela tem ação acalmante do azul e ação revitalizante do vermelho em equilíbrio. Ela é uma das cores que trabalha muito sobre o nosso sistema imunológico e também tem uma ação de proteção grande e pode ser usada, então, tá começando com gripe, começando com qualquer processo virótico, que visualiza muito a cor violeta, que ela tenha a facilidade de gerar esse movimento vibratório que libera e transmuta que, inclusive, o vírus faz o movimento de sair do sistema áureo. Ela é uma cor que favorece muito condições reumáticas, ela é muito usada em casos de tumores, infecções em estágio inicial, como eu falei aqui, questões de rins e bexiga. Deve-se evitar o uso do violeta em pessoas que têm déficit mental. Por quê? Porque como ela é uma frequência alta, ela vai puxar, estimular muito para o alto e isso é perturbador para quem tem deficiência mental importante. Agora, eu acabei a minha fala dos chakras, eu vou complementar com algumas cores que vocês podem usar em situações específicas. O magenta é uma cor que eu gosto muito, ela também, ela é a combinação do vermelho com o violeta e ela também está na extremidade do espectro, então ela também está associada à mudança pessoal. Então, quando a gente fala, sabe quando você fala assim, olha, eu estou andando e parece que eu fico dando volta e não saio do lugar? O magenta é aquele que vai fazer a gente dar uma volta nesse tiral. Então, agora eu vou passar pelos mesmos lugares, mas no outro nível de consciência. Então, quando você quer subir na espiral evolutiva, magenta é uma cor que ajuda. Ela nos ajuda a abandonar velhos padrões emocionais e mentais, então nesse caso também ela é útil para lidar com processos de vício. Ela trabalha com sentimentos de dedicação, reverência, gratidão. Ela também é uma cor protetora protetora e como ela tem vermelho, presta atenção, como ela é aconchegante, olha um pouquinho para o magenta, ela é nutriente, ela é muito útil para trazer colo, ela lembra um pouquinho a energia do útero, então ela vai trabalhar com a nossa criança interior, com os nossos estados de carência. no físico ela tem uma ação muito funcional sobre o câncer, muito útil para tratar mesmo de tumores, situações de estafra, amnésias, quadros de coma, ela ajuda muito as funções do coração, inclusive distúrbios como sopro e palpitações. Essa também é uma cor muito útil, muito recomendada para vocês que fazem trabalhos energéticos, ela é uma das cores que mais atuam sobre a mente, estados perturbados mentais, ajuda a mente a se liberar de medos, inibições, ela favorece, tem que ter um certo cuidado, porque ela favorece muito a abertura de paranormalidade, abertura mediúnica, então assim, se você exagerar, favorece a pessoa abrir, às vezes, um pouco antes da hora, visão, audição, né, paranormal, mas com equilíbrio, com cuidado, ela é muito útil para limpar a mente, para limpar o psiquismo, então aquelas pessoas que chegam com o mental muito carregado, você pode dar um banho de luz índigo antes de começar um trabalho áurico, por exemplo, é muito útil, mesmo em termos de proteção espiritual, uma cor muito útil. Ela purifica o sangue, melhora a visão, audição, ela pode ser usada mesmo sobre os olhos, você visualizando para os olhos, para os ouvidos, para o nariz e para problemas pulmonares. Tem uma ação anestésica incrível, se um dia vocês estiverem sobre dor muito intensa, visualize, né, a aplicação do índigo intensamente sobre o ponto de dor, você vai sentir uma diferença muito grande anestésica. E como eu falei, tem uma propriedade de limpeza áurica muito grande. deve-se evitar o uso, especialmente o uso mais extenso em casos de depressão e sensação de solidão. Como ela é muito fria, como ela traz muita sensação de frieza, ela pode ampliar a sensação de solidão e depressão, tem esse cuidado. Se for necessário usar, não é que não pode usar, tá? Mas olha, usei para fazer uma limpeza, na sequência você vai usar uma cor mais quente, né, pode usar o magenta, pode usar o violeta, se não quiser usar o laranja, porque a pessoa não está em condição de assimilar, mas precisa trazer calor, precisa trazer com cheiro. Essa também é uma cor maravilhosa, né, não à toa ela está associada à dignidade. Então, quando a gente tem dificuldade de, porque assim, por exemplo, vamos pensar, a pessoa que tem depressão, mas tem pensamento suicida, a gente não vai usar o laranja, porque o laranja é muito ativante, você pode inclusive ela usar muito laranja e empurrar a pessoa para o suicídio, porque ela ganha força e ela não equilibrada pode ir na direção errada. Então, você pode usar o dourado, ela é uma cor que tem a energia ativante, mas ela tem uma energia muito dignificante, muito capaz de nos conectar com a nossa essência divina, com a nossa luz interior. fisicamente, ela é muito útil para tratar da coluna, ela também vitaliza, equilibra o sistema nervoso e fortalece o sistema digestivo, o braço. O branco, que é uma cor maravilhosa, ela carrega dentro dela todas as outras cores, então veja a potencialidade do branco, quanto ela comunica pureza, sinceridade, paz. então ela também é uma cor maravilhosa para ser usada, você pode finalizar um trabalho de cromoterapia com o branco para dizer assim, olha, vou tirar os excessos, você pode, quando a pessoa está precisando mesmo, só reconectar com a totalidade, com a unidade, o branco é uma boa escolha. Esse slide eu coloquei só para a gente dar uma respiradinha, que eu imagino que vocês devem estar já num processo aí de um pouco de sobrecarga de informação, então aqui ata um pouco o coração, eu gosto muito desse poeta, Sufi, o Rumi, então eu gosto de falar de amor, a sua tarefa não é buscar o amor, mas meramente buscar e encontrar dentro de si mesmo todas as barreiras que você ergueu contra ele, o amor está lá na nossa essência divina, nós somos amor, Deus em nós é amor, o que a gente tem é que tirar as barreiras que nos separam desse amor e as cores são informações coloridas que nos ajudam a tirar essas obstruções. Eu quis falar do amor para entrar no rosa, que é uma cor que fala do amor do jeito mais bonito, fala da compaixão, da beleza, dos relacionamentos afetivos e familiares, ele é muito bom fisicamente para ajudar a gente a tirar as impurezas do nosso sangue, desintoxica também o sistema nervoso, é maravilhoso para tratar traumas de qualquer tipo e carências afetivas, ele também é uma cor maravilhosa para tratar da nossa criança interior ferida, da nossa criança carente, situações de carência ou para a gente se dar auto-amor mesmo, eu estou querendo me pôr no colo, olha que cor maravilhosa, né? O rosa também é muito útil, sabe quando você parece que não vê saída para uma situação? Entra um pouco na energia do rosa, ele nos ajuda a ver uma situação sobre novas perspectivas. Não podia deixar de falar do preto, né? Ela trai para si todas as vibrações absorvendo-a, então assim, em cromoterapia a gente usa muito pouco, só quando você diz assim, olha, há uma saturação e eu quero como que dar um blackout, eu quero apagar e começar de novo. Você pode fazer um rapidinho preto, mas não recomendo usar o preto. Eu só quis falar para que a gente saiba, para que a gente pense, para que a gente sinta a cor, né? Ela é uma cor que é muito usada, por exemplo, quando a pessoa vai ficar lá na frente, ela quer se proteger como se ela não estivesse lá, né? Mas ela está ligada e eu não estou aqui, né? Tem uma autonegação. Por quê? Porque eu, na verdade, estou neutralizando a energia. Então, não é que ela não é útil, mas ela deve ser usada com critério, com cautela e pensa nisso, tá, gente? Tem muita gente que fala, não, o preto emagrece, vamos usar preto porque, né, é uma cor clássica, mas especialmente o dia que você está pesado, o dia que a energia está difícil, quando você quer sintonizar com as energias mais altas, veja se vale a pena pôr uma cor escura assim, tá? Vê se não dá pelo menos para trazer um pouquinho cinza, que já tem um pouquinho do branco ali. E aí, eu gostaria de ensinar, ainda teriam muitas outras cores para a gente falar, eu achei que seria extensivo, exagerado para vocês assimilarem numa primeira conversa, então eu vou parar por aqui e trazer esse quadro para vocês, que é um quadro que traz muita segurança quando a pessoa está aprendendo a praticar cromoterapia e ela ainda não está segura para usar só a intuição escolher as cores. Por quê? Porque essa cor, essa utilização do que essa autora chama de cor geral, quem propõe essa prática é uma senhora que se chama Pauline Rios, eu vou falar do livro dela no final, ela fala assim, você vai escolher a cor usando a sintomatologia que você quer e depois que você usou a cor, você vem nesse quadro, eu vou colocar aqui com o mouse, espero que vocês enxerguem, então, por exemplo, se eu escolhi usar o verde limão, depois que eu apliquei o verde limão mais extensamente, eu venho, aplico um pouquinho de magenta, que é a cor complementar, olha, é a cor que está diretamente no sentido oposto desse quadro, e aí o que que acontece? Essa outra cor, ela vai produzir uma equilibração, então, se eu passei um pouquinho, essa cor harmoniza, então, lembra lá quando eu falei, olha, você usou laranja para tratar a depressão, mas você tem que lembrar que a pessoa não quer só agitação, ela tem que encontrar o equilíbrio, eu termino trabalhando com um pouquinho de azul, tá? E assim sucessivamente com essas outras cores. Esse quadro é muito útil para a gente fazer essas experiências. Depois, com o tempo, eu sempre falo para as pessoas, você vai ser intuído, quanto mais você aprendeu a se sintonizar com a energia da cor, vai vir intuitivamente, agora essa, agora aquela, hoje essa, nessa pessoa, um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, nesse pedaço da aura, isso, depois você incrementa, mas nesse momento inicial que você está aprendendo, essa cor geral é muito útil, porque ela te traz o convite da utilização, sabendo que depois você tem o asseguramento da produção do equilíbrio da cor complementar. Lembrando que a vida é da cor que a gente pinta. Então, vamos pintar de cor colorida, né? Aqui fica uma bibliografia que eu deixo para vocês, né? Eu gosto muito dessa autora e eu deixei aqui também o trabalho do Peter Mendel, porque ele entra em detalhes da utilização de cores que a Pauline Mills não fala. E eu me coloco agora à disposição com o coração cheio de gratidão a estar conversando um pouquinho com vocês, tirando dúvidas. Acho que eu consegui, olha que incrível, consegui fazer em uma hora. Espero que eu não tenha ocorrido demais, que vocês tenham conseguido me acompanhar, mas abro um pouquinho aqui para vocês tirarem alguma dúvida, fazerem algum comentário. Não sei se o pessoal da casa quer fazer alguma coisa diferente. Pessoal, alguém que está presente aqui que tem alguma dúvida, pode levantar a mão e eu levo o microfone para vocês. Não? Alguém que está de casa também, que tiver alguma dúvida, pode abrir o microfone, pode fazer a pergunta. esse é o momento, gente. Tirar as dúvidas, conversar um pouquinho. Complementar, se alguém tiver uma visão diferente, enriquecer, nós estamos na troca, também estou aprendendo. Sandra, eu gostaria de agradecer muito, já faço aqui um convite já antecipado para vir mais, a gente montar mais grupos, porque realmente é cativante o assunto e eu tenho certeza que tem muito mais aí para a gente aprofundar, e é uma delícia realmente, que eu gostaria de agradecer já. A gratidão é minha e eu estou à disposição de vocês. Eu quero fazer uma pergunta. Fica à vontade. Sandra, o que? Então, se eu, no caso da água, eu tenho o bastão, mas eu não sei o tempo de uso do bastão na água. Você pode sempre, Luciane, trabalhar intuitivamente, tá? Quando a gente está utilizando o bastão, além da ação específica da cor, você também tem da intenção que você está colocando ao segurar o bastão, direcionando ali para a água. Então, isso vai depender muito da sua qualidade de concentração, se você estiver acompanhada aí do seu mentor, do seu anjo da guarda. Então, assim, não há uma regra, né? Sinta no seu coração, né? Teste, experimente. Eu te diria, se você estiver bem concentrada, né? Se você estiver em boa sintonia espiritual, alguns minutos são o suficiente, tá? Diria para você três minutos, né? Cinco minutos, no máximo, talvez até menos, isso vai variar muito, né? Da qualidade de intenção que você está colocando. Mas, experimente, faça os testes, sinta, experimente para algum assunto, dê para alguém, faça o tratamento, usando ali essas orientações que a gente deu. Tá bom? Obrigada. Quando você vai usar solarizando, né? Que aí você vai usar a luz do sol, que o recomendado é mais ou menos de uma hora de exposição solar no horário mais intenso do sol, né? Que seria ali 11 horas, meio-dia. Tá bom? Entendi, obrigada. Mas faça as suas experiências e depois partilhe. Vou fazer. Que bom. Sandra. Oi. Sandra, boa noite. Boa noite. Em primeiro lugar, parabéns aí pela sua palestra. Realmente, ela, ela realmente nos leva a viajar, né? Eu queria tirar uma dúvida com você. Existem hoje umas lâmpadas eletrônicas que elas têm um controle e você acaba mudando o banho azul, o verde. É aconselhável colocar no quarto? Qual a sua opinião respeita? Sim, você pode usar, sim, né? Tendo cuidado, né? De escolher as cores de acordo com as funções específicas que vocês estão precisando, né? Então, o que às vezes as pessoas fazem, elas vão dizer assim, bom, eu quero pôr sempre no verde, à vontade, né? Mas toma cuidado, porque assim, eu vou sempre deixar no laranja porque eu tenho um pouco de tendência à depressão. Aí nós temos que usar o bom senso, né? Você vai usar no momento que você tá precisando se energizar e ir um pouquinho, aí você não vai se expor muito tempo a essa luz. Agora, você diz assim, a noite antes de dormir, eu vou pôr um pouco de luz azul, vou ficar ali uma meia hora tomando aquela luz azul pra dar uma relaxada, pra dar uma acalmada pra dormir, perfeito, maravilhoso, né? Eu quero usar uma luz violeta que além de ter a ação do azul, tem um certo elemento de transmutação, de trabalho com os meus conteúdos psíquicos, emocionais, perfeito, muito bom, né? Pode usar assim. Entendi. Você acabou tirando uma dúvida fazendo esse segundo comentário. Eu ia justamente perguntar, de repente você não pode deixar a luz verde ligada ou azul ligada a noite inteira, você deixa naquele período que você... Isso. Não é aconselhável deixar direto. Não. Na verdade, a gente sabe que não é aconselhável você dormir com luz acerta, né? Porque a nossa produção de melatonina vai acontecer no escuro total. Então, se você deixa a luz acesa, você na verdade está atrapalhando o seu sono. Porque a melatonina é importantíssima para produzir uma boa qualidade de sono. Você só produz dormindo no escuro. Então, o que você vai usar é a luz azul um pouco para produzir o relaxamento, o acalmamento, aí você desliga e dorme. Maravilha. Muito obrigado pelo esclarecimento. Imagina, a gratidão é minha. Sandra, aproveitar para tirar uma dúvida também, o meu filho ele só dorme com luz acesa. Eu tenho dois adolescentes em casa, um tem 12, o outro tem 20, o de 12, se eu apagar a luz ele acorda instantaneamente. Ele está interligado com a luz. E a gente tem essas luzes inteligentes pela casa, né? Que ela pode mudar de cor. Tem alguma cor que poderia ficar, porque ele fica com a luz acesa a noite toda. a gente comprou ela para poder diminuir a intensidade, né? Mas teria alguma cor que você aconselharia para esses adolescentes? Porque no caso dele teria que ficar a noite toda. Entendi. Bom, a primeira coisa que eu te digo, né? Desculpa, não é nem o tema da nossa conversa, mas eu faço o convite, não para você impor muito amorosamente, mas a gente precisa acreditar que é possível vencer inclusive essa dificuldade, né? Há um medo associado ao escuro e esse medo pode ser trabalhado. Se você for orientando seu filho sobre a importância do sono no escuro a longo prazo para a saúde dele, você pode ajudá-lo de repente se abrir para buscar um tratamento e lidar com o medo. Ele provavelmente não sabe lidar com esse medo sozinho, né? Mas há formas de trabalhar com o medo para que ele possa superar e dormir no escuro. Mas enquanto isso não acontece, a minha sugestão seria usar exatamente o verde bem fraquinho, né? Por que o verde? Porque essa é uma cor harmonizante. Então você não tem um estímulo que pode produzir a longo prazo uma excessiva estimulação de algum aspecto ou muito quente ou muito frio ou muito estimulante ou muito tranquilizante. Então como o verde tem essa ação harmonizante, ele seria uma boa escolha. Obrigada. E o Cris está aqui com a gente no salão. Ele perguntou que para posterior estudo, para se aprofundar no estudo, se você indicaria ou algum livro, alguma coisa para quem queira estudar um pouco mais sobre o assunto, mas que é leigo a esse respeito. Então, esse livro que eu coloquei aqui, deixa eu voltar então para ele. eu gosto muito desse livro da Pauline Rios. Aqui, Manual de Cura pela Cor, Pauline Rios. É um livro muito fácil, é um livro para qualquer nível de entendimento, ela vai dar orientações desde para um trabalho mais profundo, terapêutico, mas também para uso doméstico, ela vai falar de cor em cor e vai falar dessas contraindicações que eu tive citando aqui. Nem todas as informações que eu coloquei aqui eu tirei do trabalho dela, eu tenho um estudo de outras fontes, mas de verdade entre tudo que eu conheço, não estou dizendo que não tenha outro, os que eu conheço, esse é o manual que eu sugeriria com mais tranquilidade, então Manual de Cura pela Cor. Ela tem outros livros, os outros livros dela também são muito bons, esse é o que eu achei mais completo. Alguém tem mais alguma pergunta, pessoal? Não? Bom, então, os nossos agradecimentos por essa palestra maravilhosa de hoje, obrigada, viu Sandra, obrigada mesmo. Gratidão é toda minha, uma alegria enorme estarmos juntos, e aí eu estou aqui à disposição, se alguém tiver mais alguma dúvida, pode entrar em contato aí com o Chico, eles passam para mim, vou ter alegria em responder. Um abraço com carinho e eu convido de verdade cada um de vocês a abrir o coração para fazer amizade com as cores a partir de hoje de um novo jeito, tá? De verdade, se permitam ser tocados pelas cores e elas ensinarem a vocês novas formas de utilizarem no dia a dia de vocês. Um abraço com carinho, meu amor e minha gratidão. Boa noite, obrigada. Um abraço com carinho para todos, gratidão e espiritualidade. Gratidão. Tchau. Tchau.